Pronto pessoal, acho que a gente agora vai tentar trabalhar com esses obstáculos, estão vendo aqui, qual a ideia agora? A ideia é que está estático aqui o cenário, o cenário está estático, e eu vou tentar fazer com que esses objetos se movimentem, e à medida que esses objetos forem se movimentando, a gente vai ter a impressão de que a nave está se movimentando, na verdade a nave vai ficar parada e os objetos vão descer, então a gente vai ter a sensação de que a nave está andando, que a nave está se movimentando, beleza? Então vamos tentar fazer isso aqui. Qual é a ideia então? Como é que eu faço isso? É bem simples, eu vou trabalhar em cima da posição X de cada um desses objetos. Aí outro detalhe também, quando esse objeto descer, para atravessar aqui o final da tela, eu vou fazer com que ele apareça novamente, apareça novamente na parte superior. Para aparecer novamente, o que é que vai ter? Que eu posso sortear uma posição X. Se assim que ele passar aqui e eu sortear uma posição Y também, ou colocar uma posição Y fixa, que é essa posição aqui zero, vai ter a sensação que ele vai ficar girando aqui. Então, para dar uma sensação de que existem muitos objetos diferentes, o que é que eu vou fazer? Assim que ele ultrapassar o limite inferior, a posição aqui de 400 mais ou menos, 500 de 400, ultrapassou a posição de 400, o que é que eu vou fazer? Vou sortear uma posição X e Y e uma posição Y negativa. Por quê? Porque vai dar uma sensação de que o tempo ele está passando e que é realmente um outro objeto diferente. Não é o mesmo objeto. Então, se o senhor tem um X e um Y, vai aparecer em uma outra posição e vai demorar um pouquinho para aparecer aqui também. Se for, por exemplo, bem próximo de zero, mais negativo, ele vai aparecer mais rápido. Se for um valor, por exemplo, menos 400 ou próximo de menos 400, ele vai demorar um pouquinho porque ele vai descendo na velocidade dele. E quanto mais distante aqui do zero, quanto maior esse valor negativo, ou melhor, quanto menor esse valor negativo, quanto menor esse valor, ou seja, quanto mais distante do zero, mais ele vai demorar para aparecer. Beleza? Então, essa aqui é a ideia geral que a gente vai trabalhar agora. Como é que a gente faz isso? A gente vai trabalhar em cima de posições. Vamos ver aqui quais são as posições. Eu tinha colocado o 14 e o 11, está vendo? Como fixo. A gente vai trabalhar em cima dele para que ele fique, para que ele tenha uma variável para esses valores. Então, o X é o X, R, Y. E a gente também, o X, R é da resposta. Então, falta aqui esses dois obstáculos. Beleza? Lembrando que agora a gente está trabalhando com variáveis, mas lá na frente a gente vai falar de vetores, e a gente vai tentar trabalhar com vários obstáculos. Mais de dois obstáculos. Dois ou mais. E vai ficar muito mais simples trabalhar com vetores para guardar as informações sobre vários objetos. Então, vamos lá. Então, eu vou pegar aqui esses dois valores. Dois ou menos de 30 e dois valores para o obstáculo. Então, eu vou chamar aqui de X, O, 1. Cadê o X, R? Aqui. Opa, X, O, 1. X, O, 2. Y, O, 1. Y, O, 2. Beleza. Então, eu tenho aí essas variáveis. Eu deixei de propósito, eu criei duas variáveis aqui, de propósito, X, O, 1, X, O, 2. Para justamente já deixar preparado aqui, mas deixa para a gente estudar o assunto de vetores. Para vocês verem como vai ficar bem mais tranquilo trabalhar com vetores. Beleza. Então, eu tenho aqui as variáveis X e vou inicializar essas variáveis. Vou fazer essa mesma estratégia aqui. X, O, 1. Vou sortear um valor em X. Então, pode ser de 0 a 400. Show. Eu vou sortear também X, O, 2. Também de 0 a 400. Vou sortear um valor para Y. Y, Y, O, 1. E esse valor vai ser um valor agora negativo. Beleza? Porque é negativo, né? Vou colocar um valor entre menos... O valor entre... O valor menor, né? O menor é menos... 400, né? Valor menor. 4, 400. Então, eu vou botar aqui, ó. É... De... De... De 100... De 100 a 400. E aqui eu vou botar o negativo aqui. E o 2 também. Beleza? Pronto. Aí eu tenho valores para X, O, 1 e X, O, 2. Que são os valores agora do obstáculo, né? X, O, 1. Y, O, 1. É... X, O, 2. Y, O, 2. Beleza. Então, teoricamente, agora, esses objetos serão sorteados antes da tela, né? É... Antes com valores negativos. Antes da tela. Mas eu tenho que fazer com que eles desçam. Então, eu vou fazer com que o X deles, na verdade, o Y, na verdade, o Y, vai aumentar gradativamente o valor dele, né? Beleza? Então, vamos aumentar gradativamente o valor de Y. Então, esse obstáculo, desenho, vou avançar aqui pelo Y, recebe Y, O, 1, né? Recebe Y, O, 1, mais... Eu quero que esse valor de velocidade, esse deslocamento com o tempo, ele seja fixo, né? Vou chamar de velocidade... Vou botar aqui, ó. VAR, V, O obstáculo, né? V, ó. Só tem aqui o comentário. Velocidade. Velocidade do obstáculo. Por que velocidade? Porque a velocidade é o deslocamento com o tempo, né? Então, aqui vai ser o quanto ele vai se deslocar a cada atualização de tela, né? É... Teoricamente, a cada... É... Na verdade, aqui é um ΔV, na verdade, né? Se eu quisesse ser mais preciso, seria uma variação aí. Um Δ... É... Um Δ... Um ΔS, né? Um ΔEspaço aqui, né? Um ΔPixel, né? Um deslocamento de pixels aqui. Então, eu vou botar um V aqui só pra ilustrar, né? Não é exatamente uma velocidade, mas é parecido com a ideia de velocidade. É... Beleza? O 2 também. Desce o 2. E também o... O obstáculo que tem a resposta, né? O obstáculo que tem a resposta, ele desce também. É... O que a gente vai fazer? Então, o Y que tem a resposta... X, R... Y, R. Então, o Y que tem a resposta, vai descer também. É... Eu vou colocar meio que pra descer tudo junto. Então, vai ficar uma sensação que estão todos assim... Numa velocidade parecida... Não, é uma velocidade parecida, né? Estão todos juntos, né? Com R. Então, como é que vai se deslocar? Toda a atualização de tela, eu vou adicionar aqui... É... Um deslocamento aí. É... Nos obstáculos, né? Vamos salvar aqui, ver o que vai dar. Tchamanderam... Cadê esses bichinhos? Tchamanderam... 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 Vamos ver aqui... Que bug foi que aconteceu... Inspecionar... Tchamanderam... 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 Tá bom comandar esses bugs, porque... Tchamanderam... A gente vai... É... Sim, deu um detalhe, né? Qual o valor de VO? não aparece aqui coloquei vo aqui esqueci de colocar o valor de vo então é bom quando esses bugs que vocês vão aprender também a investigar eu não inicializei veio então a variável está lá provavelmente está um valor que foi considerado zero vo vai ser 5 beleza está demorando muito ah não, não deu certo beleza eles passaram mas eu não coloquei o código que faz com que eles voltem então o código de voltar não está pronto ainda beleza? então o que eu vou fazer eu vou eu vou fazer agora com que eles voltem beleza? fazer com que esses obstáculos voltem aí o que está acontecendo? eu estou eu vou precisar sortear novamente quando eles voltarem eu vou precisar sortear novamente vou sortear novamente a posição x e y deles vou sortear a posição x e y deles eu estou vendo que esse código está se repetindo toda hora eu estou utilizando esse aqui esse sorteio aqui do x e do y então isso aqui é um ponto interessante para fazer uma função eu vou fazer aqui sorteio posições posição x e posição y vamos ver se a gente consegue atualizar aqui na verdade é a resposta depois eu faço função a atualização aqui da função não vai ficar tão boa quanto eu gostaria então vamos lá vamos fazer sem função o que eu vou fazer? eu vou ter que fazer essa atualização aqui basicamente quando é que acontece essa atualização? quando o obstáculo ultrapassa o limite inferior quem é o limite inferior? se o valor de y r né por exemplo y r ultrapassa esse limite superior aqui ou seja y r maior 400 que é o máximo ali beleza? então ok maior 400 tamanhozinho da tela aqui e aí o que a gente vai fazer? vou só ter aqui né o y o x e o y r tem esses dois aqui esse mesmo códigozinho eu vou fazer para para esses dois rapazes aqui né o y y o e 2 depois depois eu vou fazer uma função para eles não vou fazer agora não tá? precisa fazer agora mas vou fazer depois talvez a gente aproveitar esse código aqui evitar repetir muito código x y o 2 e agora vamos para y o 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 a gente passar do limite que é anterior a gente quer atualizar os valores de y e x e y beleza? y o e x o o o o e agora pronto agora tem a sensação de que está passando o tempo todo eles também Então a gente chegou aí no efeito Que a gente gostaria Depois eu vou organizar melhor esse forne aqui Em relação a funções Beleza pessoal Alguma dúvida até agora?